Eu posso sentar aqui no seu lado? Pode ficar. Então eu estou aqui com o doutor Masvaldo Mino, bispo emérito de Goiás. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco da participação da igreja no golpe. O que que levou a igreja católica a participar do golpe? E o que que levou depois alguns setores da igreja a desistirem da participação, desistirem do apoio à ditadura? Eu posso falar um pouco sobre isso. É, a participação foi conhecida através daquela declaração que os cadeais, a cúpula da igreja católica, agradecia a Deus o fato de ter havido aquela evolução, sem derramamento de sangue, e afastando o perigo comunista do nosso país. E analisando isso, a igreja é normal, porque foi sempre uma igreja comprometida com o poder. E como é uma força, o poder também procurava essa igreja, procurava apoio dela e dava apoio também. De maneira que a situação normal, independentemente da conjuntura, essa conjuntura é essa conjuntura que mudou e que a gente pode analisar. Eu acho que isso que aconteceu, sobretudo na cúpula da igreja, o cardeal do Rio e São Paulo, os dois. É que foram eles os mais ativos, né? Mais ativos, que puxaram então a declaração. Declaração, declaração. E depois alguns membros da igreja desistiram, de certa maneira, do apoio à ditadura, porque começaram a haver torturas, começou a haver, não sei, até uma perseguição a membros da igreja, né? E como é que se deu esse processo de alguns membros mudarem de ideia e começaram a combater a ditadura? Olha, na igreja sempre há um dissenso com relação a certas posições, assim, desse tipo, radicais e sem consulta ao episcopado, mas havia um fundamento no sentido de reação, e uma reação salutar, que foi o Vaticano II. O Vaticano II abriu a igreja para o mundo. E aqui, na América Latina, foi tudo, sobretudo, para o mundo dos pobres. Dizem, estamos no extremo oposto do golpe militar. O golpe militar, segundo a declaração de José de Sousa Matins, estudo e uso desse assunto da terra, foi dado não unicamente, mas, sobretudo, para quebrar a espinha dorsal dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores rurais. E isso envolvia, naturalmente, a gente de pastoral, que é a gente das comunidades de base. Então, a gente começou, os bispos começaram a sentir o peso, através dos agentes de pastoral, da repressão. E a posição deles foi majoritariamente contra esse tipo de postura, apoiando o golpe. Contra a tortura, contra a repressão, contra a vigilância, contra toda a forma de cerceamento do trabalho do pessoal da base. Você falou que o golpe, então, teria sido realmente uma forma de minar os trabalhadores rurais, né, de impedir o avanço, consequentemente, o avanço da reforma agrária, né, que era o que o João Goulart, era uma das propostas do João Goulart, né, fazer a reforma agrária, entre outras reformas. Usando o golpe como fio condutor, como eu falei no início, o que o senhor acha que provocou de retrocesso, né, para a reforma agrária, esse golpe? O que que a reforma agrária avançou, se é que avançou, avançou alguma coisa, depois disso conseguiu avançar? Como é que está o pé da reforma agrária? Como é que o senhor vê a reforma agrária nos dias de hoje, fazendo o golpe como ponto de partida? Bom, os militares, tinham conhecimento, por exemplo, das ligas camponesas, tinham conhecimento dos conflitos aqui, no estado de Goiás, de Trombas e Formoso, e eles associavam isso àquele temor de que, através do campo, através das organizações de trabalhadores rurais, entraria o comunismo internacional. O comunismo viria através da reforma no campo? É, isso é a análise deles. A gente acha que é uma análise induzida pela influência dos Estados Unidos, pode ser, mas também aqui nós já tínhamos organizações concretas, das ligas camponesas no Nordeste, da irradiação disso para diversas partes do país, da incidência aqui em Trombas e Formoso, com gente muito organizada, gente que analisava a situação, que fazia estudo e que lutava, que lutava na base, no sentido da defesa da terra, contra a injustiça do latifúndio, que era apoiado pelos militares. Então, os militares não deixaram de ir lá da reforma agrária, não fizeram só reprimir, eles propuseram a reforma agrária, que é o pouco que prevalece aí. É a reforma agrária que controla a reforma agrária. É uma reforma que controla a própria reforma. É, sob controle, sob controle. Quer dizer, o que é uma reforma agrária sob controle? Ele estava dentro do organismo do Estado, era o INDRA, o INCRA, de um ministério, antes da agricultura, depois de um ministério de reforma agrária, especificamente, mas era no sentido, então, de quê? De transformar os trabalhadores rurais em pequenos proprietários. Esse é o modelo militar da reforma agrária que prevalece. Era isso que prevalece até hoje. Prevalece até hoje, porque é prático, né? O pessoal reivindica que aquela terra, às vezes, ocupa uma fazenda, vai o INCRA, ele se entende como judiciário, com os pretensos donos da terra, e acaba, então, dividindo em quinhões. Aquilo é soviado, cada família recebe um quinhão, né? Esse é o modelo. É o modelo. E depois, então, tem, talvez, algum apoio no sentido de estrada, de posto de salão, de escola, mais ou menos, mais ou menos. Mas o fundamental é aquilo e deixar, então, que a família se vive. Um pouco a nossa reforma agrária. mudou muito na concepção dos trabalhadores. É outra coisa. É outra perspectiva. Então, é nesse sentido que os militares, o estatuto da terra, vai muito nessa linha. E até hoje, o pessoal ainda tem como referência o estatuto da terra, que é o grupo militar. O senhor fala muito nos militares, tudo bem. Mas, mesmo naquela época, e ainda hoje, existem setores da sociedade civil que não têm interesse em que haja uma reforma agrária, de fato, verdadeira. Em que a gente tem interesse que continue essa reforma que é a que a gente tem, mas que não é uma reforma completa. Qual seriam os setores da sociedade civil, fora dos militares, que o senhor poderia apontar que, de alguma forma, apoiaram o golpe naquela época e que continuam impedindo o avanço da reforma agrária? O golpe não foi só apoiado pelo empresariado, pela elite. foi gestado também. Eu acho que a mídia e também o empresariado, o bancário do Brasil, nunca foi a favor de reforma agrária nenhuma. Por eles, não aderiam, então, a atendimento às reivindicações dos trabalhadores rurais. isso é que é a verdade. E hoje, então, com o avanço do agronegócio, do hidronegócio, que tem todo o apoio oficial e todo o elogio da mídia, e isso calha muito bem com a sociedade de hoje, a gente está dentro de uma correlação de forças de desigualdade. Certo. O senhor falou da ameaça comunista naquela época, que era esse o grande temor, e até hoje se diz isso, que o golpe, os que chamam de revolução, enfim, teria sido para frear esse agonço colombismo. eu queria que o senhor fizesse uma relação com a visão do marxista, ela é muito antagônica do cristianismo ou há uma complementaridade? antes disso, eu gostaria de fazer menção da problemática comunista dentro do nosso tempo, Era tempo da guerra, da guerra fria. Então, era um perigo comunista, e isso estava na mente dos Estados Unidos e foi injetado aqui muito fortemente, porque sempre dominaram a política, os meios de comunicação, então, essa história do comunismo era uma luta de povos, a polarização de um lado o capitalismo, que chamam o liberalismo, do outro lado o comunismo. com o tempo a coisa foi mudando, mas, respondendo a sua pergunta, há dois níveis de resposta. Primeiro, a visão comum na igreja, entre o povo cristão, os cristãos, há um receio. quando se fala em comunismo, qualquer... Ainda tem aquela ideia do comer criancinha, né? De comer criancinha, de perseguir a igreja, de ateísmo, isso aí é uma visão geral, um sentimento geral, arraigado, virou cultura, de certa maneira, virou cultura. agora, outra coisa, é isso visto pelos teólogos, pelos pastoralistas, por pastores, bispos, católicos e evangélicos, sobretudo aqueles das religiões tradicionais, luterano, americano, metodista, batista, porque a outra linha teóloga é completamente diferente de proveniência dos Estados Unidos, essa é mais de formação europeia. então, é uma visão que é muito ligada à teologia da libertação que vê no marxismo não um bicho papão, não um mal, mas um instrumento, um instrumento científico. Aí, é claro, um instrumento científico você adota o cientista com liberdade de cientista, não é um nome, embora, talvez, alguns marxistas, ou comunistas tenham isso como dogma, mas, para nós, da teologia da libertação, é muito uma análise da realidade nessa profundidade dos Marx e os seus comentadores, eu acho que isso favorece desentranhar a sociedade de hoje, trazer à tona os seus diversos problemas e as suas vinculações sociopolíticas e econômicas, porque, a partir daí, você faz uma reflexão teológica, que é a teologia da libertação. O pessoal diz que é teologia que usa necessariamente uma teoria marxista, não é verdade, não é, a gente tem muita liberdade e eu acho até, isso é um pouco parecer do Gustavo Gies, o grande da teologia da libertação, que é uma força até de ajudar o próprio marxismo a entender bem a caminhada da realidade, não caindo assim no radicalismo, mas ter uma visão mais ampla da sociedade de hoje. Então, entre esses dois níveis, como eu expliquei, e aí o intercâmbio entre ambos tem dificuldade, porque a nossa sociedade cristã que ela se frequenta a igreja no conquistamento. Vamos aproveitar, antes de voltar, depois a gente volta para a ditadura, mas já que você citou a teologia da libertação, eu ia falar com as jubilhas, né? Em que pé o da teologia da libertação da igreja católica? Você acha que ela tem um futuro, ela pode voltar com força? Como é que está aí, Antônio? Citando o próprio Gustavo Gutiérrez, de Zezé? Chegou para mim a notícia que a teologia da libertação morreu, mas não me convidaram para o enterro. Também não convidaram o senhor? Não, acho que ninguém foi convidado para o enterro. Então, o certo é que ela sofreu um duro golpe no papado de João Paulo II. Qual foi esse golpe especificamente? No sentido de limpar a teologia nos seminários. João Paulo II tinha uma estratégia que pegava o conjunto da igreja que o papo era o poder, 99,9% da igreja. Na igreja há esse absolutismo. saia na mão dele. É, é o próprio da igreja católica é isso. Então, ele pegou a base que é a formação dos seminaristas e tal e ali a pressão, houve visitação de todos os seminários do mundo inteiro. Um pequeno seminário lá na diocese de Goiás foi lá e e a outra ponta da corrente que é estrategista que é a nomeação dos bispos. Isso é nomear bispo não como esse que você entrevistou, o baldeiro cadeiro, não sei mais. Nem como o senhor, né? Nem como o Dom Pedro. Nem como o ao contrário, né? Contrário, contrário. Até casos assim flagrantes como o Dom Helder que fez toda uma caminhada participada pelo povo. Chegou o sucessor arrasou na cara dele e ele morreu ali naquela de excesso, naquela cidade de Recife. Então, houve mais que no encontro com o Reagan no Alasca, um encontro que ficou histórico, houve uma troca de apoio. O Papa pediu apoio ao Reagan para a Polônia, deixou a Lésia, Colômbia, está precisando porque começava de zero lá no Senado. E o reino da parte dele pediu que segurasse a teologia da libertação. e a proposta foi cumprida. Foi cumprida. Foi cumprida. Bom, então teve isso. Quer dizer, os livros, os estudos, aquilo que se discutia no seminário que era uma fonte de saber. Foi e continua sendo. bom, agora, o que garante que ela vive que é o objeto da libertação por causa dos teólogos que estão aí. Ligados à igreja pelo ministério, padres, religiosos, religiosas, e também pela força do laicato. O laicato na igreja são leigos, não são... Eles têm muito mais liberdade. Tem teólogos dentro do peso. Eles não podem ser punidos. Pode ser por meio de ter uma cadeira numa universidade católica. Porque o bispo através do recado de bem de cima pode afastar. Mas ele, como pessoa, não pode acontecer aquilo que aconteceu com o Leonardo Wolfgang. Foi com o Leonardo o Zé que ouça o silêncio. Então, essa força persiste. E há grupos de comunidade, até de base, que estão no ar. As séries. Hein? As séries. Que estão numa linha libertadora, embora melhor libertária.